Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ainda estamos vivendo o efeito Luizito Soares na busca do Grêmio pelo título brasileiro e da interferência dele, além dos gols, no vestiário e a declaração fortíssima que virou a chave do time na busca pelo título brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O day after, o dia seguinte da grande vitória do Grêmio sobre o Botafogo de virada por 4x3 com o hat-trick de Luizito Soares, foi uma ode ao centroavante Uruguai. Os jornais mundo afora destacaram o que ele fez, inclusive os jornais espanhóis, por onde ele passou e brilhantemente no Barcelona, o as da Espanha, o esporte de Barcelona, destacando que Soares revoluciona Brasília. O mundo encantado, o ovacion do Uruguai, evidentemente, até o olé, até os argentinos se renderam a que Soares vem fazendo no futebol brasileiro. Chega a 14 gols, o Paulinho é o artilheiro da competição com 17, o Tiquinho tem 16 e ele já tem 14 gols. O hat-trick colocando o Grêmio na disputa do título, obviamente que reacendeu o Luizito para o mundo da bola. Ele estava aqui disputando essa temporada no Grêmio, muita gente não estava dando muita importância, ele não estava nem sendo convocado para a Celeste, para a seleção uruguaia. O Marcelo Bielsa, o eloco Bielsa, estava fazendo uma reformulação, pegando mais jovens. O Darwin Nunes herdou a camisa 9, o centroavante do Liverpool da Inglaterra, de 24 anos. Então, uma renovação que tem que ser feita, é natural, mas ele não estava levando mais Cavani e Soares, a dupla histórica. De repente, voltou a chamar nessa última oportunidade. Não houve ainda o anúncio oficial, mas o Grêmio já foi comunicado e ele já foi comunicado que será chamado. E o Bielsa até concedeu uma entrevista para a Associação Uruguaia, destacando aquilo que o Soares vem fazendo na Liga Brasileira, especialmente depois do que ele fez no jogo contra o Botafogo. E, segundo o Bielsa, o que o Soares vem fazendo é muito valioso. De treinador para treinador, o Renato Portaluppi, depois do jogo, destacou, obviamente, muito a importância do Soares nessa corrida do Grêmio para se manter no G4 o campeonato inteiro e para hoje, agora, estar disputando o título, especialmente depois da vitória simbólica conquistada em São Januário. E aí o Renato até dá um bastidor, porque ele disse que, provavelmente, se o jogo fosse no Newton Santos, o Luizito não jogaria, porque ele tem dificuldade para jogar no gramado sintético, ele não gosta, ele tem dores no joelho. Eu não sei como é que ele vai fazer nos Estados Unidos, porque lá são muitos gramados sintéticos na Major League Soccer. Então, não sei se ele sabe disso, eu acho que deve saber, mas vai ter problemas, né? Porque no Brasil ele não jogou no Allianz Parque, não jogou no Paço da Areia, que eu até entendo, que é uma grama sintética bem, assim, bem inferior, né? A Neoquímica Arena é um gramado híbrido e ele acabou jogando. E o Newton Santos, né? Até tipo Paranaense na Arena da Baixada ele não jogou também. E o Newton Santos é totalmente sintético e o Renato disse que, provavelmente, ele não fosse jogar. Só que, como o Botafogo vendeu o show para a Banda Rebelde, né? E teve que mandar o jogo em São Januário, mesmo com um gramado natural ruim, né? Como é o de São Januário, ele jogou e fez os três gols. Ironias do destino, né? Para prejudicar ainda mais o Botafogo nessa corrida pelo título e ajudar o Grêmio. São coisas que acontecem. O fato é que o Soares cresceu na reta final, está fazendo muitos gols, tem uma importância gritante dentro do time. E o Renato brincou muitas vezes, disse que isso não o surpreende, que esse é o grande jogador, o grande jogador de City, que é muito bom trabalhar com jogador assim, aquela coisa toda. Ele sempre, em algum momento, sempre se comparando ao Soares, né? Não, não, a gente jogou, a gente que jogou bola se entende, dando algumas letrinhas nesse sentido. E aí ele falou sobre o dia-a-dia, né? Sobre o profissionalismo do Soares. Já me chama a atenção o fato dele ser capitão. Porque a gente tem jogadores ali há mais tempo no Grêmio, né? O Kahneman, o Jeromel, quando joga ou quando não joga. O Vijaçante, né? Que hoje é um cara, assim, referência, liderança, meio campo e tudo mais. O Reinaldo, um cara super experiente. Me chama a atenção já ele ser o capitão. Porque eu sei, obviamente, todo mundo sabe, ele é o Maí. Não há tamanho comparável ao que Luizito fez na carreira com os demais jogadores do Grêmio. E digo mais, não há tamanho comparável no campeonato brasileiro. De jogador que tenha currículo igual ou parecido com o de Luizito Soares. Então, assim, é óbvio. Bom, o Marcelo, né? O Marcelo. Acho que o Marcelo e ele rivalizam aí como, assim, jogadores que você não discute, né? Você não discute a história e tudo que eles conquistaram. E o Luizito ser capitão, obviamente que ali não é apenas uma simbologia pela história dele. É pelo que ele faz no dia a dia. E aí, a gente tá vendo isso nos jogos. A gente só não vê o dia a dia internamente. Mas a gente vê ele dando carrinho contra o América. Ele se esforçando contra o Bahia. Ele jogando contra o Coxa e dando assistência. Assim, ele não escolhe o jogo. Pode ser contra o Lanterna, pode ser contra o Líder. Ele joga pra ajudar o time. E aí o Renato citou que muitas vezes eles têm uma combinação, né? Porque às vezes ele precisa ir pro Uruguai. Aquela coisa toda. Então, ele dá mais um dia de folga. E que em alguns momentos o Soares diz pra ele que vai continuar treinando e tal. Ele falou, você não precisa me falar. Eu confio em você. E que às vezes ele manda foto no Uruguai da academia, né? Mesmo resolvendo problemas particulares. Ou indo com a família. Aquela coisa toda. Atrasando um dia a reapresentação. Ele tá lá fazendo a cartilha dele trabalhando. E aí o Renato utiliza esses exemplos com os demais jogadores. Do tipo, pô, se esse cara que ganhou tudo isso tá fazendo isso. Vamos correr? Vamos se ajudar? Todo mundo aqui tem que ser profissional. E aí a gente viu nos bastidores aí que o Grêmio divulgou depois da vitória contra o Botafogo. Ele dando a palavra no vestiário, né? Ele dizendo, vamos lá, vamos ganhar, vamos pra vitória e tudo mais. Pela nossa família, pela nossa torcida. Um cara que, assim, chegou em janeiro. E tá motivando o elenco ali de muita gente cascuda, muita gente jovem. De um time que veio da Série B, que é multicampeão, que tem uma história linda. Mas o Uruguaio é fantástico, cara. Uma estrela mundial que tá ali defendendo as três cores. Defendendo as cores do Grêmio. E aí o Renato dá um bastidor muito legal sobre o que o Luizito falou no jogo contra o América Mineiro. Antes do jogo contra o América, fora de casa. Depois da vitória contra o Flamengo, em que o Luizito não jogou. E que o Grêmio venceu quando todo mundo imaginava que não ganharia. A partir dali começa uma virada de chave do Grêmio. Pela vitória contra o Flamengo e pelo que o Luizito diz no vestiário. Segundo o Renato, o Luizito pediu a palavra. Ele disse que é uma praxe da pré-eleção. Ele sempre deixa pra que os jogadores se manifestem. O Luizito pediu a palavra e disse que não podia mais passar daquele jogo pro Grêmio vencer e ir em busca do título. Que aquela era a última oportunidade que o Grêmio tinha de seguir caminhando rumo ao título. Que era difícil, mas que não podia passar daquela partida. E ele fez de tudo pra que o Grêmio vencesse o jogo. Porque o Grêmio sai atrás, o Grêmio vira. Depois o América vira de novo e o Grêmio vira de novo. Muito por conta de Luizito Soares. E tá explicado, né? Tá explicado. Ele nunca abriu mão da possibilidade do título. Isso que eu acho mais impressionante. Em vários momentos o Renato jogou a toalha. A torcida nem pensava nisso. A diretoria, se chegasse na Libertadores, estava comemorando. Mas tinha um cara, uma única pessoa dentro do elenco, dentro do clube, dentro das paredes da arena que dizia, não, peraí gente. Enquanto houver chance, enquanto houver possibilidade, a gente vai sim em busca desse título. Ninguém acreditava. Luizito acreditava. Luizito acreditava. Desde sempre. E eu citei pra vocês já nos outros vídeos. Há dois meses, três meses, quando ele deu uma entrevista coletiva dizendo que permaneceria até o final do ano. Ele disse que o Campeonato Brasileiro era difícil, mas que o Grêmio ia buscar. Assim como o Espanhol era difícil pro Atlético de Madrid. E ele foi campeão. Então, aquilo me chamou a atenção na época, mas eu não dei bola, porque obviamente o Grêmio tinha dificuldades. Estava muito distante do Botafogo. O Botafogo estava disparado. A questão é, o Grêmio foi fazendo sua parte. Tomou umas pancadas, como várias equipes tomaram. O Palmeiras depois emendou cinco vitórias seguidas agora recentemente, mas passou setembro inteiro marcando um gol apenas. O Grêmio tomou três vitórias seguidas, depois emendou cinco. Todos os times oscilaram. O Botafogo nem se fala. O Flamengo estava fora da briga. O Bragantino talvez seja o mais regular. Vamos ver se agora ele consegue se manter nessas cinco rodadas finais. Se ele tem fôlego pra isso. Porque o Campeonato Brasileiro é assim. E o Luizito talvez soubesse disso. E disse, contra o América, não podemos deixar passar de hoje. A partir dali o Grêmio ganha do América, do Coritiba, do Bahia e do Botafogo. E está aí. Com a mesma pontuação do líder disputando o título brasileiro. Luizito, muito mais do que gols. Uma importância gigantesca, histórica, que já é um marco na história do clube. E que pode ainda resultar no título brasileiro pro clube. Já pensaram? E aí, Luizito Soares, comenta aqui, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Deixe o teu like, a inscrição, ative o sininho. Eu volto na próxima. Tchau!